Olá, tudo bem? Boa tarde, né? Hoje eu venho aqui para falar de DeFi, né? Nosso segmento aqui, nosso canal, nossos vídeos é somente sobre DeFi E hoje com o título As Vantagens do Mundo DeFi, tá? As 10 Vantagens, né? Tem até muito mais do que isso, mas a gente colocou no título aqui As 10 Vantagens e Benefício do Mundo DeFi, tá? E a gente vai começar aqui, demonstrando aqui o CoinMarketCap Onde tem aqui um total de 9.677 criptomoedas, tokens, né? Tanto da rede Ethereum, tanto da rede Binance Smart Chain, da rede Monero De várias outras redes, né? Criptomoedas e tokens, tá? Agora, quais são as 10 vantagens que você tem no mundo DeFi, tá? Então, vamos começar aqui, vamos falando A primeira é que você fica anônimo, né? Você tem ali a sua liberdade de ter uma carteira descentralizada, DeFi, tá? E uma exchange e você negocia em qualquer outra exchange DeFi também Ou seja, você não fica preso a uma exchange, a uma corretora, né? Onde, por exemplo, lança um token de uma outra corretora Você tá na Binance e lança um token que só foi listado somente no mercado Bitcoin Ou então na qualquer uma outra corretora, né? Ou seja, aí você vai sair da Binance Você vai ter que transferir seus tokens para o mercado Bitcoin Caso você não tenha lá Para você conseguir comercializar e negociar Aquele token ou aquela criptomoeda que você quer E de repente ela só tem somente no mercado Bitcoin Então, você paga a taxa de transferência para o mercado Bitcoin No mercado Bitcoin Você vai ter que converter para a criptomoeda que você quer, né? E que aceita, né? E depois você ainda vai ter que pagar as taxas das corretoras, tá? Depois, se você quiser transferir novamente para a Binance Você vai ter que pagar outra taxa Ou se você quiser transferir aí para a sua carteira física, né? De repente você tem lá uma carteira Onde você guarda ali seus tokens, suas criptomoedas, enfim Então, tudo é taxa, tá? Então, o mundo DeFi Ele te dá um mundo amplo Aonde você vem fazer várias negociações em um único lugar Você não precisa ficar transferindo de lugar para lugar Pagando taxa E de repente você dissolvendo todo o seu dinheiro Todo o seu capital Todos os seus tokens, né? Todas as suas criptomoedas Em transferências e taxas, ok? Então, a primeira vantagem é que você fica anônimo E você pode ter os seus tokens E negociar na exchange descentralizada que você quiser Claro que é Qual que é compatível ali com o seu token, né? Para exemplo, a Binance Smart Chain Aí você tem lá PancakeSwap E você tem outros exchanges aí Que são compatíveis aos tokens da Binance Smart Chain, tá? Tá vindo aí outras grandes empresas aí também Agora, como provedores, né? De liquidez e negociação dos tokens da Binance Smart Chain, ok? Então, a primeira grande vantagem A segunda É... Tenha uma maior segurança, né? Pois os seus tokens Em uma carteira DeFi É totalmente desvinculada de uma exchange, né? O que eu quero dizer com isso? É porque você tem lá Por exemplo, você tem aqui Vamos colocar aqui Digamos que você tenha lá a sua Metamask, né? É a carteira que eu sugiro, né? Para que todos tenham É a mais embaixada no mundo E é a mais utilizada, né? E tem a segurança da rede Ethereum, né? Porque foi confeccionada pela Ethereum, tá? Então, você tem ali uma carteira descentralizada Você tem lá os seus tokens Então, é seguro, tá? E eu vou te mostrar como isso é seguro, tá? Ah, falar que é seguro é fácil Quero vender e mostrar, né? Então, vamos lá Faz de conta que nesse computador Eu nunca tive Metamask, né? Eu venho aqui, baixo ela, tá? Baixei Instalei meu plugin, tá? Ele vai ficar aparecendo aqui Caso eu habilite ele Você ainda tem a opção de você desabilitar Tá? Você vem aqui, habilita ele E ele vai ficar aparecendo aqui, tá? Então, quando ele aparecer aqui Você vai fazer um cadastro O qual vai... Você vai criar uma senha, tá? E você vai ter Uma chave de segurança Que são letras Que são palavras de uma frase, né? Por exemplo, uma frase com 12 palavras Vão formar essa frase E essa chave privada, ok? E tem que estar em ordem, tá? Então, aquela chave ali Você pega, você guarda No lugar de segurança Tem muita gente que fala Que nem eu já falei aqui no vídeo Anota no papel e guarda Não, não faça somente isso Faça isso Mas também guarde a sua chave Em outro lugar qualquer Ah, no meu e-mail Vou criar um e-mail só pra isso Crie um e-mail bem seguro Tá? Coloca lá com outro título Claro que você não precisa dizer Ah, minha senha de segurança Da carteira Metamassa Claro Você vai colocar lá uma letra Uma sigla qualquer Que só você sabe O que aquilo significa, tá? E quando você anotar aqui no papel Também você não precisa Anotar lá e dizer Ó, minha senha da carteira Metamassa Né? Você vai colocar ali qualquer coisa Ou não precisa colocar nada Pega aquele papelzinho Guarda lá Debaixo da cama Debaixo do guarda-roupa Debaixo do sofá Onde você quiser, né? Por quê? Quando você guarda em um lugar só Se a sua Digamos que a sua esposa, né? Vai varrer a casa Vê lá um pedaço de papel Acho que é uma coisa qualquer Pega e joga fora Pronto Você perdeu sua carteira Claro que você não vai perder Por enquanto Que você tem aqui O computador que ainda está Que você está ali Logado, né? Então você está logado Você tem aqui acesso Mas se esse computador Ele Você precisa formatar ele Um exemplo, né? E você precisa Logar em outro lugar Em outro computador Vai pedir A senha privada De qualquer maneira Aí você não vai mais ter, tá? Então São três campos de segurança Carteira Metamask Primeiro Que você baixa Você instala A sua carteira Só você sabe Tá? A sua senha Só você sabe E sua senha de segurança Sua chave privada Só você sabe Pronto Né? Para alguém ter acesso Não basta ela Ela invadir Por exemplo A Metamask E capturar Porque essa senha Fica com você Quem criou É você Aqui no seu Né? Que está aqui Ou no papel Ou no computador Enfim Né? Quando Que nem eu ouvi falar Esses dias Que Ah Invadiram A carteira Da Metamask De um De um De uma empresa E pegaram todos Os etéreos lá Que ele tinha Enfim Isso aconteceu Por quê? O computador dele Estava infectado A pessoa teve acesso A pessoa Deixava A carteira Metamask Aqui já logada Já acesso direto Pronto A pessoa entrou lá E fez O que tinha que fazer Mas O correto É você Acabou de você Fazer Renegociações Que você tem que fazer Se possível Até Desinstalar O plugin Da Metamask Aqui Ou então Desabilita Tá? Fecha O navegador Tá? Porque quando você Abre o novo Navegador Ele vai pedir A senha De novo E essa senha Ninguém tem Só você Né? A não ser Que você escreveu Anotou aqui No computador Deixou lá De modo visível Enfim Mas não tem Como ninguém Entrar na sua Carteira A não ser você Ainda mais Com esses Espaços Aí De segurança Então É Esse é o segundo Benefício Do Do mundo DeFi Né? Das carteiras Descentralizadas Das exchanges Descentralizadas O terceiro Benefício Tá? É Você tem Uma maior Flexibilidade É que eu tô lendo Aqui pra mim Não me esquecer Tá? Você tem Uma maior Flexibilidade De compra E venda Troca E transferência Dos seus tokens Tá? Você não fica ali Preso Por exemplo Ah Que nem Eu Dei o exemplo Logo no início Saiu um token Novo Uma criptomoeda nova Lá no mercado Bitcoin Aí vou ter Eu que saí aqui Da Coinbase Ou da Barnes Transferir pra lá Nesse meio tempo Né? Porque É token Criptomoeda Às vezes São coisas de momento Você tem que comprar Naquele momento Você tá lá vendo Um Dogecoin A 3 centavos Agora atualmente Acho que tá custando 49 centavos de dólar Por exemplo Aí tá 3 centavos Se quer comprar agora 3 centavos Até se fazer Toda essa transição Porque Tempo Nesse mundo DeFi De criptomoeda Realmente é dinheiro Então até Toda essa Transferência Transição Comprar Vender E tal De 3 centavos Quando chegar lá Já vai tá A 8 centavos Ou seja Poxa Agora já Pra mim Não adianta mais Ou seja Você fez Todo o trabalho Teve toda a transição Chegou lá Agora já não vale mais a pena Porque aumentou De 3 centavos Foi pra 8 Isso aí O que eu já perdi Eu perdi O tempo A transferência Né A decepção Por tá agora 8 centavos E pra mim Já não vale mais a pena Comprar Enfim Né Então É uma série De coisas É Nas carteiras Decentralizadas Juntamente Com as Exchanges Decentralizadas Você faz A transação Ali naquele segundo Naquele minuto Minuto Tá Inclusive Por exemplo As transferências Da Barnes & Marchand Ela é até mais rápida Do que da rede Etérico Tá Porque tem menos Negociação Tá A rede Etérico Tem muito mais Tá A rede Barnes & Marchand Tá crescendo Agora Tem bastante Tem um volume Grande De transações Mas de qualquer maneira Tem menos E geralmente Dura aí Menos de um minuto Qualquer transação Hoje Que por coincidência Fazendo esse vídeo Fiz algumas transações Que demoraram Bastante O tempo De resposta E aí Dando 5 10 minutos Para fazer Uma transição Uma Transferência Uma compra Venda E ainda Voltava com Um resultado Negativo Dizendo que Não foi possível Mas isso Foi Agora Né Hoje Por coincidência Mas Até então Sem Não sei Se Não procurei Ver Né Se O servidor Tá pesado Tá congestionado O que Que houve Só sei que Hoje Por coincidência Demorou Tá Mas geralmente É coisa de 30 segundos Comprou Agora Transferiu Feita a transação Concretizou Voltou Resultado Pronto O stock Que você quer Já tá na sua carteira Tudo feito Tá É De forma Praticamente Instantânea Tá É Quarta vantagem Você tem Maior volume De Tokens E Não vou falar Criptomoedas Que não é Criptomoedas São tokens Da rede Tanto Banes Quanto A Rede Eterio Tá Pra você Ter uma Ideia Hoje Aqui Que nem Eu coloquei Aqui 9.677 Criptomoedas E tokens Altcoins E coins Listadas No coin Matchcap Ok Pra você ter Ideia Aqui na Barnes Sá na Barnes É feita Por dia Com a Média De 500 Tokens Diários Tá De 300 a 500 Tokens Diários Diários Ou seja Aqui Já foram Criados Mais de 20 mil Tokens Ao longo Desse tempo Tá Muito Mais do Que isso Ou seja Então É uma Janela Aberta Ao Mundo Um Mundo De Oportunidades Tá Claro Que você Tem que ter A noção De quando Comprar Quando Vender Como Comprar Como Vender Que Hora É bom De Comprar Tem Algumas Coisas Que você Só vai Aprender Ou Fazendo O curso Pra ter Um pouco De Noção Nesse Mundo Não Há Ciência Exata Não Tem Um Professor Que vai Chegar Aqui Pra você Falar Se você Comprar Quando Tiver Nesse Ponto Aqui É Certeza Que você Vai Ter Um Lucro Aqui Então Não Existe Um Professor Um Trader Que Vá Te Afirmar Isso Tá Tanto É Que Todo Mundo Fala Né Todo Trader Fala E Ninguém Tá Aqui Pra Enganar Ninguém Que é O Mercado De Risco É O Que Você Mais Ou Falar Né Ó O Mundo De Criptomoeda DeFi Ou Criptomoeda Stoken Enfim É O É Mercado De Grande Risco Quem Entra Nele Quero Quer Aprender Quero Quer Riscar Quero Então Né É Geralmente 95% De Todo Mundo Que Entra Nesse Mercado Entra Perdendo Tá Entra Sempre Tem Fazendo Tudo Ele Aprende Apanhando Até Ele Pegar Uma Diretriz Né Um Trader Um Bom Conhecimento Um Grupo Alguém Que Deu Uma Luz Ali A Ele Para Ele Começar A Ter Um Retorno Bacana Ok Então Vamos Lá Para O Quinto É O Quinto A Quinta Vantagem Né Desse Mundo DeFi Porque Você Estaria Vindo Para Esse Mundo DeFi Tá É Se Seus Token É Eu Escrevi Aqui Seus Token Seu Dinheiro Está Vinculado Em Nenhuma Exchange Tá O Que Eu Quero Dizer Com Isso É Que O Seu Token Está Em Sua Posse Está Na Carteira Decentralizada Ou Na Carteira Se Você Comprou Né Vale A Pena Invertir Você Comprou Uma Carteira Aí É Que Você Guarda Ali A Sua Carteira Física Que Você Guarda Ali Os Seus Token Ok Então Está Ali Com Você Não Está Em Nenhuma Exchange Ou Está Em Lugar Nenhum Ou Está Na Sua Metamask Ou Está Na Carteira Decentralizada Através De Passada Passada Lá Lá Na Rússia Que Ela Sumiu Né Ela Sumiu Com Mais De 2 Bilhões De Dólares Do Pessoal É E Eu Não Lembro Agora O Nome Da Exchange Tá Mas Parece Que É A Exchange Mais Famosa Lá Na Rússia Tá Era Né Aí Ou Seja O Sumiu Várias Pessoas Foram Presa O Dinheiro Que É Bom Até Hoje Parece Que Não Apareceu Enfim Né Então Dinheiro Bom É Dinheiro No Bolso Né É Um Ditado Que Que Vale A Pena Repetir Tá É Sexta Vantagem Tá É Na Hora De Você Sacar O Seu Toque Ah Eu Tenho Lá Eu Tenho Meus Toque Lá Somando Tudo Dá 5.000 Dólares Eu Preciso De Mil Dólares Agora No Bolso Você Vai Transferir Para Sua Corretora Digamos Que Para Banes Tá Transferiu Para Lá Fez Um Saque Uma Solicitação De Saque Via Pix Pronto O Dinheiro No Mesmo Dia Tá No Seu Bolso Claro Que Dependendo Da Hora Né Mas Enfim No Mesmo Dia Vai Estar No Seu Bolso Então Você Tem Essa Flexibilidade E Essa Agilidade De Fazer Dinheiro Quando Você Precisar Tá É Claro Que Você Transfere Para Lá Você Vende Né Transforma Em Moeda Fit E Pede A solicitação De Saque Né É Sétima Vantagem Benefício Do Mundo DeFi É Ah Tá O Mercado É Que Eu Estou Lendo Aqui Que Eu Coloquei Tudo Para Menos Esquecer Tá Quer Ver Só De Cabeça A Memória Falha Ainda Mais Que Eu Falo Bastante Né Porque Esse É Um Mundo Que Dá Precisa Saber Né É Qual É A Sétima Vantagem Né É O Mercado Cresce Assim Assustadoramente Né Hoje Você Tem Aqui É Tanto É Que Você Vê Aqui No Coin Met Cap Né Você Vê Que O Volume Né Ó 2 Trilhões 437 Bilhões 665 Milhões De Dólares Foram Movimentadas No No Mundo De Criptomoedas Tokens DeFi Ok Então Ou seja É Um Volume Muito Grande Há Um Ano Atrás Não Tinha Nenhum Trilhão Né E Agora Apesar Que O Momento Que A gente Está Passando Trouxe Muita Gente Para Esse Mercado Né Já Que Loja Tem Que Tá Fechado Cinema Bares Restaurante Comércio Em Geral Né Em Quase Todo Mundo Aí Todo Mundo Que Acompanha Quem Vê Esse Víde Daqui Um Ano Vai Entender O Que Eu Estou Falando Tá Mas É Então É Como Tem Que Fechar Vários Comércios Por causa da Pandemia Então Muita 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 Invertiu Né Nesse Mundo De Fai Claro Que Tem Muita Gente Entrando De Cabeça E Tá Perdendo Dinheiro Porque Não Tem Nenhum Conhecimento Tá Mas Outros Sim Estão Aprendendo Estão Ganhando Enfim Mas De Qualquer Maneira É Isso Que Movimento O Mercado Tá Então Temos Aqui Praticamente 2 Trilhões E Meio De Volume De De Movimentação Dentro Do Mercado De Criptomoedas Ok Isso Fora As Que Não Estão Listadas Aqui Tá Então Na Verdade O Volume É Muito Maior Tá Porque Aqui Na Ban Smart Chain Já São Mais De 20 Mil Tokens Criados Tá Alguns Já Viraram Scan Alguns Estão Em Progresso Alguns Listados No Coin Met Cap Outros Nunca Foram Listados Uns Crescendo Outros Em Baixa E Assim Por Diante Né Esse É O Mercado Esse É O Mundo Do Do De 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 Mais De Mais 20 Mil Tokens Foram Criado Na Rede Etéreo Também Ou seja Isso Aí Já Daria Mais De 40 Mil Tokens Criado Mais O Que Tá Sendo Listado Aqui No Poem De 9 677 Praticamente 10 Mil 10 Mil Com 40 Mil Mais De 50 Mil Criptomoedas Token Tá É Que Nem Eu Falei É Um DeFi Que São Os Tokens Né Geralmente Os Tokens Que Eu Sinto Mais Confiança De Repassar Aqui Em Vídeo São Os Token Da Baile Smart Sem E Da Rede Etéreo Ok Então 7 Agora Oitavo As Taxas Mais Baratas Do Mercado Tá Claro Que A Da Rede Etéreo Ainda Tá Cara Tá Vindo Aí A Etéreo 2.0 Que Vai Reduzir Um Pouco Mais Essas Taxas Aí Talvez Vem Aí No Início Do Ano Que Vem Tá Mas De Qualquer Maneira Já Temos Isso Vivendo Nesse Momento Na Rede Da Bane Smart 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 Quem Já Compre E Negocia Por Aqui Sabe A Gente Paga Cada Transação Geralmente De 15 A 20 Centavos De Dólar Tá Isso É Pago Para Blockchain Agora As Corretoras Cada Corretora De 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 Forma Automatizada Ela Cobra Ali De Acordo Com Volume Que Tá Sendo Negociado Aquele Tuco Que Você Quer Ah Eu Quero Comprar Aqui Por Exemplo Quero Comprar Doge Coin Né Ó Doge Coin Tá Em Quarta Posição Aqui 48 Centavos De Dólar Copiei Aqui O Contrato É Porque Não Tá Instalado Aqui Minha Metamask Senão Eu Iria Lá Ver É Tento Comprar Aqui Colo Lá Meu Contrato Vou Tentar Comprar Aqui Minha Doge Coin E Vai Estar Me Cobrando Ali A Taxa Da Corretora Claro Que Eu Vou Tentar Colocar A Comprar Por Exemplo Uma Doge Coin Na Vida Tá Depois Na Hora De Você Vender E Transformar Isso Na Moeda Que Você Gosta Tá Que Seja E BNB Que Seja BUSD Então Geralmente Você Tem Uma Moeda Que Você Gosta De 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 Estabilizada Né Que Você Gosta De 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 Na Na Token Justamente Para Você Ter Uma Estabilidade De De Valores Né Ou Seja Ah 5% Para Mim Não Vale Né Porque Eu Sei Que Eu Vou Pagar 5% Agora Para Comprar E Quando Eu For Vender Provavelmente Eu Vou Pagar 5% Também Talvez Menos Ou Até Mais Um Pouco Ok Então Vou Ter Que Pagar Aquele Valor Então Para Mim Já Não Vale A Pena Ok Claro Que Cada Um Vai Tomar Sua Melhor Tá Eu Já Vi É A Pancake Swap Cobrar Aí É 19% Na Compra De Um Token Tá Só Que Ele Tava Indo Para Lua Né Mas Enfim Aí Você Que Sabe O Seu Risco Vale A Pena Pagar 19% De Taxa Na Compra De Um Toco Né Praticamente A Corretora É Seu Sócio Né Porque 19% Você Comprar 19% Você Vender Então Ali A Metade Já Foi Para Corretora Né Mas Enfim Aí Isso É Uma Decisão Individual Ok É Nono Nono Motivo Nono Benefício Né Para Você Vim Para O Mundo De 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 Transações Rápidas Né Com Informações As Claras Né Aqui Por Exemplo Vamos Colocar Aqui A Doge Coin Já Copiei O Contrato Ali Vamos Colocar Aqui Já Desfez Copiei O Contrato Coloquei Aqui Vou Pesquisar Aqui A Doge Coin Então Tem Informações Aqui Claro Doge Coin Fiquei Aqui Ó Foram Confeccionadas Aqui Um Volume De 2 É Aqui É 2 Bilhões Né Isso 2 Bilhões De Doge Coin Tá Eu Tenho Doge Coin Espalhado Em 60 528 Carteiras Tá Foram Feitas 586 Mil Transações Entre Compra Venda Troca Transferência De Carteira Para Carteira E Assim Por Diante Ok Nessa Doge Coin Existe Aqui 8 Casas Decimais Aqui Ó Foram Feitas Essas Transações Tá No Último Minuto Aqui Ó 4 Transação Uma Média De 4 Transações Por Minuto Se Atualizar Aqui Vai Vim Mais Atualizei Ó Uma Transação Aqui Um Minuto Um Minuto Seguinte Foram 3 6 Transações E Assim Por Diante Tá Aqui Ó Mais De 4 Mil Página Cada Página Com 25 Resultados Tá Aqui Você Tem Um Contrato Tá Atualizando E Aqui Você Tem Um Contrato Da Dogecoin Quiser Ver Melhor Pode Clicar Aqui Ó Que Você Vai Pra Página Do Contrato Mesmo Contrato Ele Tá Copilado Tem Aqui O Contrato Da Doge Coen Aqui Você Tem O Analytics Né O Gráfico Se Olha Aqui As Movimentações Quanto Comprou Quanto Vendeu Tudo Aqui É Certinho Aqui Tem Um Valor Que Quem Criou Esse Token Tem Atualmente Aqui Na Carteira Né Essa Carteira Aqui Corresponde Ao Proprietário Desse Token Da Doge Aqui Ok E Tem Uma Série De Informações Aqui Que Você Vê Tudo As Claras Tudo De Forma Aberta Exposição Total Ok No Mundo Dos Token Nada É Escondido Tá A Única Coisa Que Fica Anônimo É O Dono Faz Enquanto Que Eu Criei Um A Criptomoeda Que Nem A Criptomoeda Tem aqui A BT Coin Tá Então É Só Eu Que Não Fico Vinculado Lá Mas Todo Histórico Em Relação Ao Token Tá Tudo Lá Quantos Foram Criados Quantos Foram Transacionados Qual Valor Quantas Transações Teve Quantas Transferências Teve Quantas Compras Quantas Vendas Tudo Lá De Forma Assim Bem Transparente Tá Todas As Transações Detalhes De Todas As Transações Tá E Assim Por Diante E A Décima E O Décimo Benefício É Que O Mundo Da DeFi Está Crescendo Tá Então Vale Muito A pena Você Vim Para Esse Mercado Tá Claro Que Você Tem Que Pegar Um Pouquinho Mais De Conhecimento E Se Aprofundar Nesse Mercado E Já Começar A Negócio Ah Eu Tenho Aqui É Dez mil Reais Que Tá Guardado Lá No Banco Tá Então Você Tem Que Dez mil Tá Precisando De Não Tô Precisando De Cinco Cinco Iria Ficar Lá Guardado Igual Já Tá Já Tem Um Ano Que Tá Lá Então Desses Cinco Você Pode De repente Tirar Mil Reais Pra Você Começar A Já Brincar Aqui Né Porque Brincar Que Eu Falo Que Você Ainda Não Tem Experiência Suficiente Pra Você Entrar Nesse Mercado De Cabeça Comprar E Vender Então Você Vai Começar Com Mil Reais Vai Transformar Tudo Isso Em Criptomoeda Em Token Tá E Vai Começar Ali Comprar Vender Trocar Inclusive Vem Aqui Para Nosso Grupo Tá O Grupo Do Telegram O Link Tá Aqui Abaixo Então Servindo Para Nosso Grupo Lá A gente Dá Um Monte De Dica Inclusive Agora Com Novidade De Novos Token Tá Token Que Ainda Nem Foram Listados Tá Que Ainda Tá Em Fase De Pré Lançamento Ok Pessoal Então Mais Ou Menos Isso Daí Tá Então Dez Motivos Para Você Dez Benefícios Dez Vantagem Para Você Vem Para Esse Mundo De Fai Tá Qualquer Dúvida Qualquer Pergunta Deixo Aqui Embaixo Nos Comentários Aqui Do Youtube A gente Responde Todo Mundo Ou Então Pode Clicar No Link Também E Para Nosso Grupo Lá No Telegram Tá E Lá No Telegram A gente Vai Responder Todo Mundo E Todo Dia A gente Coloca Lá Dicas E Sugestões Sobre Algum Token Né Algum Token Que Esteja Em Crescimento Ok Muito Obrigado Por Tudo E Até O Próximo Vídeo Que Provavelmente Amanhã Todo Dia Vídeo Aqui No Canal Nem Que Seja Um Só Mas É Todo Dia Vídeo Para O Pessoal Ficar Bem Informado Sobre Esse Mundo De Fá Tá Que Eu Gosto Muito E Quem Gosta Também Vai Acabar Baixando Meu Canal Nosso Canal Que Vai Fazer Parte Ok Muito Obrigado E Até O Próximo Vídeo Não Esqueça De Deixar Like Se Inscreve No Canal Comente Aqui Embaixo Veja O Vídeo Até Afinal Que Ajuda Demais O Nosso Canal Tá E Compartilha Também Esse Vídeo No Grupo Do Whatsapp No Facebook Enfim Ajuda Nós Vamos Crescer Junto Ok Abaixo Tá O Link Do Telegram Clicou Seja De Parte Atualmente Estamos Lá Com Muito Obrigado E Até O Próximo Vídeo Que É Amanhã Fui